E aí pessoal que acompanham o canal Pessoal, todos meus amigos e amigas que acompanham o canal Um forte abraço Um ótimo dia abençoado pra todos vocês Hoje de manhã de terça-feira Mais uma vez aqui trazendo pra vocês Minhas criações, meus caprinos Minhas cabras na verdade Caprino de bodinho só tem um mesmo Esse boyzinho aqui no centro da tela Eita, uma ótima manhã pra todos Fui já no terreno, graças a Deus Na propriedade do meu tio passar uma bicha lá Na bezerrada Passou uns dias aí de chuva Uma semana fria, semana passada Choveu três dias na semana Semana fria, sempre tem que estar dando uma olhadinha nos animais Carra de bicheira Essas coisas, sempre aparece bicheira Se arranha no arame, no mato Alguma coisa, a mosca vai e põe Perigoso, arriscado, criar uma bicheira Sempre tem que estar de olho Já fui, já trouxe uma milhãozinha pras cabras Como vocês podem ver Os coxinhos já estão cheios, estão fazendo a festa aqui Lembrando que a marranda Do sorteio é aquela ali pessoal Essa daqui Certo? Tô ajeitando aí, vou ver a data aí Pra mim Passar pra vocês aí A data que a gente vai fazer a live, tá certo? Vou ver aí se dá numa sexta-feira ou num sábado Que é agora mês de junho, né? Sempre tem as festas juninas O pessoal sempre vai pra casa de um parente Quando tiver um forró Vai pra um canto, vai pra outro Aí eu vou ver aí Um horário bom aqui Que dê pra o pessoal assistir aí Todos vocês assistirem Pra participar Do sorteio da marranda O sorteio, pessoal Quem tiver assistindo a live A gente tira os nomes de quem estiver assistindo No momento que você assistiu a live E estiver assistindo Botar lá seu comentário Você vai estar concorrendo a live, tá certo? Ou ao brinde Vai ter a Marran Vocês estão vendo ela aqui Que foi presente e doação do Capil São Rafael Lá do Seu Severino Criador de cabas leiteiras Da raça Sunny Entre outras raças Tem o canal também no YouTube, né? Vocês já acompanham lá Bento, canal Lugares que eu ando também Diz que vai me dar um brinde Pra gente fazer o sorteio Agora ele não falou o que é ainda, né? Vai ser surpresa Obrigado novamente a Bento aí Pela força, pelo apoio E a todos vocês que acompanham aí Ali tá o bodinho O bodinho não O burreguinho que eu comprei em Santa Cruz Tá ficando arrumadinho ele Tá afinando o pelo Tá se ajeitando, né? No início ele apanhou um pouquinho delas aqui Ficava batendo nele Mas pararam mais Aqui tá a branquinha, né banquinha? E as demais criações, pessoal Ali tá o capão Do meu amigo Nando Lá do sítio Eu acho que ele aperta ali De vertente do Lério Entre surubim por ali E presenteou o capão Ele tá aqui, ó Essa semana, na outra Vamos organizar isso Juntar os amigos aí Pra gente fazer a panelada Não é? Ele também sem vergonha Sem querer comer Ele tava preso ali no chiqueiro Dando ração, milho Mas as cabitas fizeram o favor De desmanchar ali a tela Derrubaram Quando eu cheguei Tava o fuzuê Ajeitei Elas derrubaram de novo Olha o fuzuê Você viu isso que tá ali, ó Olha o buraco Na tela ali Derrubaram a tampa Olha, eu não sei não Que eu botando milho e ração Pra ele, né Aí elas ficam vendo Aí quer comer Todo jeito lá também Aí derruba Bate Cabra Animal traquino Como vocês já sabem Aí, né Né, boizinho? Esse aqui é o bodinho, pessoal Tá com a meia tossezinha Mas tá melhorando De remédio Esse daqui é uns dias Futuramente tem que vender ele também Que ele já cobriu aqui Senão depois ele pode querer Aperiar As cabinhas, né Ele é um bodinho Que tá com nove meses Nove ou dez meses Nessa base Ele é Toje com pardalpino Ele Raça boa Vou pra tirar uns filhotes bons Primeiro é ele Ainda é novinho Ainda, mas já tá cobrindo já Aqui a toje Né, moça? Tá arrumada ela Bonita Benzadeza O pessoal Bem alinhada Comendo bem Tamanho bom Aí lá Já tá coberta já Acredito eu Primeira de luxo Desde já Agradeço a todos vocês Que acompanham o canal Um forte abraço aí Um pequeno registro Um pequeno vídeo aqui Pra vocês das criações Tá certo? Deixa eu ir cuidar na luta Fazer o que elas estão fazendo também De comida a mim Que eu também tô com fome Isso aí sim Que pouca da manhã Já é oito horas Não é? A barriga já tá pedindo comida já Comer ali Tapiaço Tipa Como se diz Né pessoal? Manhã de sol bem quente Pessoal Oito horas Parece que já é meio dia O sol tá daquele jeito Ali tá minhas outras Criações de galinha Tá o curral ali Que eu fiz ali Pra botar gado Mas tá sem gado Não é? No momento Tá só as criações De galinha aqui Vendi umas Pra diminuir Ver se eu vendo Outras pra semana Umas em cinco Ou seis aqui Pra ir diminuindo mais Ficar só com uma meia dúzia Não é? Ó o galão bom Deixa esse galo Pescoço pelado aqui O golista Pra pagá-lo Esse aqui também vender Tem um cidadão Que tá interessado Em comprar Ele Vou ver se ele ainda quer Forte abraço Fiquem com Deus Pessoal Pequeno vídeo Hoje aqui pra vocês Tá certo? Mostrando aqui As criações O quintal E aí reforçando aí Pra gente fazer a live Vou ver a data Direitinho Tá certo? O dia 10 de junho Vou ver a data Não vou confirmar nada Não vou ver com o Bento Qual o dia que ele pode vir Com o seu Severino Se Deus querer Vamos fazer a live aí Se Deus querer Arradar tudo certo É isso pessoal Forte abraço aí A todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima Valeu mesmo Por acompanhar Por deixar seu joinha Seu like Um abraço aí de aze Pra não esquecer ninguém Forte abraço Valeu, valeu